Ô Lili, ô Lala, a estrela vem aí e o bicho vai pegar, ou não? E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje eu vou falar sobre a estrela que tá lançando um monte de jogo de tabuleiro moderno aí de um monte de designer nacional. Mas antes disso eu quero te falar o seguinte, nós temos um plano de apoio do PicPay onde você pode colaborar com a nossa criação de conteúdo. É só ir lá no PicPay, procurar por Aftermath IBG e escolher qualquer um dos três planos que já tá ajudando a gente absurdamente. E todo mês tem sorteio de cupom de desconto nas lojas e uma bolsa irada da Turnus pra você carregar seus jogos com segurança. E também quero agradecer aos nossos patrocinadores recorrentes. A loja Red Jogos que tem um rooftop maneiríssimo no Rio de Janeiro, assim que a gente puder aglomerar eu vou querer ir pra lá pra poder ver aquele visual irado e jogar seu jogo de tabuleiro preferido. Mas também é uma loja online, você pode comprar que eles vão despachar pra todo o Brasil. A Turnus que faz um monte de camisa irada relacionada aos jogos de tabuleiro, a Bolsa que protege seus jogos que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal, Porta Dado de Curo que não rasga, canecas temáticas, um monte de coisa bacana relacionada ao hobby. E a Gorila 3D que tá sempre inovando, tá sempre imprimindo aqueles componentes pra deixar seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e dá aquele joinha da confiança que ajuda absurdamente. Ah, eu tava quase me esquecendo, o Aftermath tá participando do Prêmio Ludopedia no Mídia Audiovisual e Mídia Digital. O link tá na descrição, clica lá, vota no Aftermath, sua vota é importante, vão pra cima. Fato que esse não seria o vídeo de hoje quinta-feira, já tava tudo gravado, tudo preparado, mas com o anúncio da estrela de trazer o Herdeiros do Khan, eu decidi mudar a pauta e falar sobre essa invasão deles no mercado. Mas antes de a gente começar a falar dos jogos, disso tudo, eu quero falar do dia onde eu ouvi, assim, onde foi ventilado o nome da estrela numa reunião dizendo que eles estavam querendo entrar nesse mercado de jogos de tabuleiros modernos. No primeiro semestre de 2020, eu tive uma reunião com o pessoal que cuida do mercado, que fala muito sobre o mercado de jogos, e surgiu na reunião um assunto da estrela, que a estrela não tava de bobeira, que ela tava de olho, tava ciente do nosso mercado crescente e que pretendia entrar. E que isso talvez fosse feito por uma nova marca da estrela, né? Isso é muito comum, ainda mais no mercado imobiliário. Durante a época do Minha Casa Minha Vida, várias construtoras de alto padrão criaram novas marcas pra poder fazer os projetos do Minha Casa Minha Vida, e não ter uma coisa atrelada à outra. Então eu achei que seria bem viável a estrela criar uma nova marca pra poder entrar nesse mercado de jogos de tabuleiros modernos. E a realidade foi outra, eles criaram um selo, né? Que é a estrela premium. Mas isso não importa, o que importa é que um grande player como a estrela entrou no nosso mercado de jogos de tabuleiros moderno. Tá jogando o sarrafo lá pra cima. E depois dessa reunião eu não ouvi falar mais nada sobre isso. E até as pessoas próximas a mim, né? Meus amigos que lançaram os jogos, que anunciaram os jogos pela estrela, sequer comentaram alguma coisa comigo. E aí do nada, começa a anunciar um monte de jogo moderno pela estrela, e o que é melhor de tudo, de designers nacionais, né? São produtos de brasileiros, designers brasileiros, produzindo jogos de tabuleiro. Isso pra mim é sensacional. Aí você tem o Herdeiros do Khan, que é do Rodrigo Rego e do Lucas Ribeiro, que eu conheci em 2015. Aí em 2017 eu conheci o Tote Monstros, que na verdade tinha o nome de Totem Minions. O Leandro Pinto participou de um evento de protótipos numa loja. Em 2018 eu conheci o Rusher, do Alex Francisco, que estava na TGM naquele momento, sobre demanda, né? Eles faziam ali quando precisavam. E agora eu vou falar do meu relacionamento com cada jogo desse. O primeiro de todos foi o Herdeiros do Khan. Lá em 2015, o Lustosa, que é amigo meu, que fez o Encantados, a ilustração do Encantados, que está sempre fazendo alguma coisa relacionada ao RPG, virou pra gente na Fiel, porque ele participava da Fiel também, e disse que tinha um ilustrador chamado Lucas, que tinha um jogo bacana que queria mostrar pra gente. A gente marcou um dia pra ele levar. E vou ser bem sincero com vocês, o Lucas tinha falado pro Lustosa que ele jamais tinha testado o jogo fora do meio dos amigos dele. Então, eu esperava que seria uma bomba, seria um jogo bem fraco e tal, mas, como foi um pedido de um amigo, vamos ver qual é. Naquela época eu estava muito naquela de vamos jogar jogos que ninguém jogou, vamos ver protótipos, vamos tentar garimpar alguma coisa bacana. Não tinha nenhum canal, era 2015 ainda. Foi quase um ano antes do canal começar. Aí eu topei e a gente chamou o Lucas pra ir na Fiel e mostrar o jogo pra gente. Quando chegou lá, a ilustração já me chamou a atenção de cara. Tava muito bonito pra ser só um protótipo, você viu que ele tinha feito com todo carinho aquilo. Só que quando ele começa a explicar a mecânica, começa a explicar como o jogo funciona, eu comecei a ficar muito interessado nele. O jogo final mudou muita coisa, mas era muito bacana ver um cara que nunca tinha feito um jogo, que só tinha testado entre os amigos, apresentar um produto tão enxuto e tão redondo. E na hora eu comecei a tirar foto e comecei a mandar pro Fiel, que na época tava trabalhando nesses estúdios produzindo jogos, e disse pra ele, ó, esse jogo precisa de um dev, que ele vai ficar bem legal, além do cara ser um ilustrador. Mandei as fotos, passei o contato e eles foram conversar. O Lucas acabou virando o ilustrador do Space Cantina, que tem umas ilustrações iradas que eu gosto bastante. E o Khan meio que ficou de lado, porque ele começou a trabalhar com produção de jogos pra ir esses estúdios. Um tempo depois, o Rodrigo Rego juntou, olhou o jogo e eles começaram a lapidar, né, começaram a mostrar de novo, levar eventos, mostrar pra galera, jogar pra saber o que você tava achando do jogo. Eu cheguei a jogar três versões desse protótipo diferente, né, a primeira do Lucas, depois duas que o Rodrigo já tinha mexido um pouquinho, e eu sempre gostei, eu sempre achei a temática bem bacana, eu sempre achei bacana a jogabilidade dele. Só que era um jogo que tava lá encostado, não tinha pretensão nenhuma de sair nem pela Ace ou por nenhuma outra editora. Até o momento de ontem, quando eu vi que eles anunciaram pela estrela, e eu fiquei muito feliz, porque eu acompanhei todo esse processo de crescimento do jogo, e isso é muito maneiro. É sempre bacana ver um jogo que você viu nascer, vindo pro mercado. Aí, em 2017, eu conheci o Totem Minions, né, que agora é Totem Monstros. O Leandro Pinto participou de um evento de protótipos na Game of Boards, apresentou o jogo dele lá, se eu não me engano, tem gravado isso em um dos vídeos que eu falei sobre o evento de protótipos na GOB. Dá uma procurada aí sobre novos designers. É uma série que eu fiz desses dois eventos que rolaram na GOB, e o Leandro Pinto fala sobre o Totem Minions e como o jogo funcionava. Eu me lembro que ele chamou a atenção por causa da dança das pilhezinhas e tal, não sei o que, mas se eu não me engano, ele não ficou nem entre os três mais votados da edição que ele participou. Mas sempre ficou no radar. O Daniel Santana também já participava dessa época do desenvolvimento do jogo. eles trabalhavam muito em cima e de repente o jogo apareceu em alguns eventos e tal, pontualmente. Se eu não me engano, no Diversão Afinal ele também teve um espaço para poder mostrar o jogo, mas depois ele nunca mais apareceu e sumiu. Isso me chamou um pouco a atenção porque ele tinha um diferencial bacana. Seria bacana uma editora publicar o jogo, só que ele acabou ficando de fora. E vê-lo sendo anunciado pela estrela, na verdade ele foi o primeiro a ser anunciado dessa série de três jogos que eu vou falar aqui. Eu achei muito interessante, eu nunca joguei o jogo, mas eu já vi o jogo sendo jogado e conheço pessoas que jogaram e acharam ele bem interessante, bem bacana. E ver ele com essa roupagem, com essa cara, e lançado por um grande player que é a estrela, eu acho isso muito maneiro. Está de parabéns aí o Leandro e o Daniel e todo o sucesso para o jogo aí no mercado. E em 2018 eu fui apresentado o Alex Francisco pelo pessoal da Game Maker e conheci o Rush. olhei e ele me explicou as regras, eu não tive tempo de jogar porque se eu não me engano ele demonstrou isso em uma diversão offline. Eu estava naquela correria pela criação de conteúdo, não deu para jogar. E assim sempre ficou naquela, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, e nunca que jogava. E é um jogo, cara, que o Alex nunca tinha desistido. Ele sempre levava nos eventos, sempre mostrava para a galera e tal, estava ali sempre perseverante e de repente, vem pela estrela. Já chega no mercado brilhando que é para mostrar para o mercado que o Brasil tem potencial de criação de jogos de tabuleiro moderno. Antes de passar para a parte final onde eu vou falar sobre o que eu acho da estrela entrando no mercado, eu quero dar parabéns para todos os designers envolvidos porque são três jogos que só o Rush está desde 2018, então são três anos na fila. O Tote Monstros desde 2017, o Herdeiros do Khan desde 2015, são seis anos aí. Então são designers que criaram seus jogos, os seus jogos não foram abraçados rapidamente assim que foram lançados e de repente vem pelo grande player. Você vê um monte de gente aí que nunca lançou jogo nenhum, que nunca produziu jogo nenhum, que está há dois meses com o jogo aí, aí não arrumou nada, já começa a reclamar, começa a falar que tem panela, que é boicote, começa a inventar um monte de coisa. Gente, boto uma coisa para vocês, não tem milagre, é trabalho, é criar o seu jogo, botar em evento, escutar o que as pessoas querem falar sobre o seu jogo. Lembre-se que o seu jogo é um produto que vai ser vendido, ele não é seu, ele tem que ser para o mercado, o mercado tem que gostar do seu jogo, senão não vai adiantar absolutamente nada. Então, cai dentro, vai para cima, abraça o seu jogo, não tem fórmula mágica, não tem segredinho como fazer um Kickstarter de sucesso. Meu irmão, se o seu jogo não for bom, se não for bem desenvolvido, não vai funcionar. Volta e meia a um da sorte, porque faz um jogo realmente bom, mas cara, se você não se dedicar e cair dentro, não vai conseguir fazer. Agora, sobre o que eu acho da estrela entrando no mercado? Não tem como negar que a entrada de um player desse tamanho não vai movimentar as coisas. A estrela tem um parque gráfico que produz os jogos delas no Brasil, obviamente, uma ou outra coisa pode vir de fora, mas grande parte é feita aqui e não vou negar que eu estou muito curioso para ver como o que será a qualidade desses componentes quando os jogos forem lançados. Eu não tenho um balizador no momento e tomara que venha tudo perfeito porque a gente precisa de uma grande marca dessa para tirar de vez o nosso hobby do nicho. E na moral, já tem gente reclamando do tamanho das caixas. Tem gente falando que a estrela deveria aderir ao tamanho padrão das caixas. Pelo amor de Deus, gente, relaxa e curte o momento. Tem um grande player entrando no mercado e a primeira coisa que a pessoa pensa é o tamanho da caixa. Não! Não é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que dar a moral, a gente tem que torcer para as coisas funcionarem, para o componente vir bom, para a gente poder ter uma produção nacional melhor e ter preços melhores de jogos, cara. A gente não reclama tanto do preço do jogo, isso é porque tem que ser feito lá fora. Imagina se a gente conseguir produzir tudo aqui dentro com uma boa qualidade. Vai ser sensacional. A gente vai ficar mais atrelado ao dólar, né? Volta e meia um ou outro material vai ficar atrelado ao dólar, mas a grande maioria vai ter aqui dentro. A gente precisa que a estrela chegue com o pé na porta, fazendo a coisa funcionar e que fique bacana, mas com muita calma. Vamos esperar ver o que vai ser lançado, como os produtos vão vir para o mercado, para ter aquela certeza, aquela tranquilidade que a coisa vai bombar. Então, rapaz, a gente vai ficando por aqui. Não se esquece que está rolando o Prêmio Ludopedia. Na descrição do vídeo tem um link para você votar no Aftermath e fortalecer a gente. Beijo, forte abraço, se for sair de casa, mete a máscara. Valeu!